Garçom, desce mais um lá Que eu não vou ir embora O homem que eu amo Falar que me ama é da boca pra fora Garçom, desce mais um lá Que eu não vou ir embora Só é homem na cama Depois que me ama vai lá e joga fora Quanto tempo faz?